Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje gente o músculo com mandioca? Gente, pensa numa delícia e o cheirinho que tá aqui, olha só. Gente, olha, músculo com mandioca, gente, ficou assim uma delícia. Olha, maravilhoso, simples de fazer, muito rápido e fica assim maravilhoso, uma delícia, pensa numa delícia. Vamos pra receita do nosso músculo com mandioca? Delicioso. Então vamos pro nosso músculo, nossa carne de panela, com mandioca? Gente, eu vou usar músculo, tá? Bete, posso usar sem? Pode usar sem. Ó, aqui que eu tenho aqui, eu tô fritando aqui, ó, com duas colheres de sopa de óleo, uma cebola grande, um pimentão, quatro dentes de alho, tá? Não, cortei grosseiramente a cebola, não cortei pequenininha não. Vou dar uma refogadinha nesses temperos, depois eu vou acrescentar músculo. Gente, aqui eu tenho 800 gramas de músculo, tá? 800 gramas. Vou ver o preço pra vocês, pra vocês saberem quanto que custa aqui na minha cidade um quilo de músculo. Gente, eu falei 800 gramas, né? Não é 800, não. É 688 gramas, 688 gramas. Ó, o quilo custa 26,99, ó. 27 e 99 o quilo. Então, é 688 gramas, saiu 18,57. Tá carinho, né, gente? Pra ser uma carne de segunda, tá bem carinho, né? Subiu muito a carne, né? Na cidade sua, hein, gente, onde vocês moram, é caro? A carne, leite, mas, nossa, subiu bastante coisa aqui, viu? O leite condensado, gente, que eu pagava... Eu pagava 3,70 no leite condensado. Ontem tava 4,90, o mesmo leite condensado. Eu comprava 3 e pouco, agora tá 4 e pouco, quase 5. Subiu muito as coisas, né? Ó, eu vou deixar dar uma fritada nesse tempero. Pra depois acrescentar a carne. Gente, tem vários vídeos no meu canal de carne de panela, tá bom? Eu vou deixar no final desse vídeo, outros... Tem vaca atolada também, com mandioca aí. Tem bife na panela de pressão, rapidinho faz. Tem vários carnes de panela. Eu vou deixar uma playlist de receita salgada embaixo desse vídeo. Vocês cliquem e vocês veem mais receita de carne de panela lá, tá? Então, eu vou usar o músculo. Vou pegar a mandioca ali. E mais molho de tomate, que também vou usar o molho de tomate. Sal a gosto, pimenta a gosto. O temperinho, gente, é a gosto, tá bom? Já dei uma dourada no nosso tempero. Vou acrescentar o meu músculo. Tá sem tempero o meu músculo, tá? Aqui tu vai pegar o tempero. Tá, vou deixar dar uma fritada. Vou mexendo de vez em quando. Pra depois acrescentar molho de tomate. Ó, vou acrescentar um sachê de molho de tomate. E a mesma medida, eu vou acrescentar de água, tá? Água quente, tá bom? Vou colocar chimichurri. Ó, como eu falei, gente. O tempero é a gosto, tá bom? Uma colher de chá de sal. Sal também é a gosto. Um pouquinho de pimenta calabresa. Ó, agora... Vamos tampar a panela. Gente, a hora que ela chiar... Chiou, vocês contam 30 minutos. Abaixa o fogo, conta 30 minutos e desliga o panela de pressão, tá? 30 minutos. Esse sachê meu de molho, gente, é 240... 240 gramas, tá? Uma dica pra vocês. Quando for usar panela de pressão, vê se não tá entupida a válvula. Coloca debaixo da... Vira ela, coloca debaixo da torneira. Vê se tá saindo água aqui, assim, ó. Vê se não tá entupido. Bem limpinha, tá? Todo cuidado é pouco com panela de pressão, tá bom, gente? Então, chiou. Abaixa o fogo 30 minutos. Já deixei 30 minutos. Deixa a pressão sair sozinha, tá? E vamos abrir. Pra gente ver. Ó, já tá cozida a carne. Ó, tá cozida. Gente, como meu molho, ele tá bem grosso, olha como ele tá grosso. O que que eu vou fazer aqui? Como eu vou colocar mandioca, eu vou acrescentar mais uma xícara de água, tá? Pra não grudar no fundo. Aqui eu tenho, ó, meio quilo de mandioca. Tirei aquela coisa, aquele fio que tem no meio, tá bom? Meio quilo. Meio quilo de mandioca e vou acrescentar mais uma xícara de água, porque, olha, se não vai grudar no fundo, porque o molho ficou grosso. Uma beleza, uma delícia. Amo isso aqui. Então, eu vou acrescentar mais uma xícara de água. Ó, 240 ml de água. Ó, cobriu nossa mandioca aqui. Vou acender o fogo aqui. Então, olha, acende o fogo. Agora, gente, a hora que eu pegar a pressão... Pegou pressão, abaixa o fogo e conta 10 minutos, tá? Abaixa o fogo e conta 10 minutos. E deixa a pessoa sair sozinha. Ah, uma dica pra vocês. Ó, 10 minutos... Eu vou deixar 10 minutos, mas porque a minha mandioca, gente, ela é mole. Se for uma mandioca mais dura, vai mais tempo. Então, vocês deixam 10 minutos. Depois de 10 minutos, deixa essa a pressão sozinha e abre. Vê como é que tá. Vê se a mandioca tá mole, se não tá faltando água, tá? Se precisar, vocês colocam um pouquinho mais de água. Porque se a mandioca for mais dura, aí vai ter que colocar um pouquinho mais de água, tá bom? Mas vocês vêm. Deixa 10 minutos e observa se a mandioca já tá cozinha. Se não, se precisar, vocês coloquem mais um pouquinho de água, tá bom? Porque depende da mandioca os 10 minutos, tá? A minha, como ela é mole, que eu já sei, que eu já fiz ela ontem, então em 10 minutos a minha vai cozinhar. Mas o tempo de cozimento da mandioca depende da mandioca, tá bom? Olha, já terminei. O que que eu fiz? Eu tirei, coloquei, abri a panela, gente, e coloquei salsinha, só isso, tá? Ó. Deixa eu pegar um pratinho pra mostrar pra vocês no pratinho, tá? Tá bem quente. Gente, olha que caldo grosso. Tá vendo que caldo grosso? Agora eu vou mostrar pra vocês a panela, pra vocês verem. Deixa eu pegar a panela. Ó, ela deu uma pegadinha no fundo, tá vendo? Então, se... Se vocês for... Se com 10 minutos a mandioca não tá cozida, não é pra desmanchar a mandioca, tá, gente? Só pra cozinhar ela, tá vendo? Fica assim, ó. Se ela não tiver cozida, tiver muito dura, aí vocês coloquem mais água, tá? Porque, olha, que a quantidade de água ainda deu uma pegadinha, tá bom? Aí vocês coloquem mais água, se não tiver cozida a mandioca. Porque depende da mandioca, tá? Olha, eu vou pôr uma mandioquinha aqui. Vou pôr um pedacinho de carne. Gente, olha que molho. Olha só esse molho. Olha só, ó. Que molho grosso, olha isso. Que delícia, gente. Ai, desculpa, gente. Vocês balançou aí. Ó, a minha mandioca tá cozida, tá? Não tá desmanchando assim que eu gosto. Olha. E olha a carne, ó. Ela tá molinha. Tá vendo? Ó, molinha a carne, ó. Achei que até desfiar. Olha que delícia. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. O nosso músculo com mandioca. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, não esqueça. Compartilhe o vídeo. Dê um joinha. Se inscrevam no canal. Se não for inscrito, tá bom? Ative o sininho. Pra receber a notificação dos novos vídeos. Então, essa foi a nossa receita de hoje, ó. A nossa... O nosso músculo com mandioca. Simples e delicioso, gente. Muito obrigado. O nosso músculo com mandioca. Tchau, tchau.